Tudo bem, vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Uncharted Drake's Fortune. Peguei com o nosso Drakezão, Nathan Drake. E a última vez a gente matou 90 homens aqui. Meu Deus! Jesus Cristo, velho. Ô caralho! Mano, você pode ajeitar aí a câmera, por favor? Obrigado. Não precisa enxergar, né? É difícil pra mim. É agora. Ah, pra cá. Aí. Olha só, mano. Ah, beleza. Foda-se. Eu ia falar, olha como sou profissional. Pô, pra caralho mesmo. Agora eu vou ter que fazer... Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo. Sobe, menino. Pelo amor de Deus. Você tem que ir pra algum lugar aí que eu não lembro qual que é mais. Cadê a Helena ali aí, velho? O que ela foi fazer? O que você separou? Mano, não. Tá de sacanagem, né? Não, isso é palhaçada. Então, amor de Deus, o que é que eu faço aqui, mano? Mano, não apertei o botão errado. Apertei o botão errado. Foi mal, velho. Gastei aí uma... Uma granada. Cara, não. É ali. É ali. Eu tô errando o pulo, só. Como é possível errar o pulo? Ele vai automaticamente ali pra... Pro bagulho. Vai. Aí, porra. Pô, eu tô pulando há 70 horas já, mano. Eu desço? Vou subir aqui. Eu não vou me machucar, não? Ah, não. Vai. Sabia, eu sabia que ia ter um homem aqui, velho. Toma aí pra ele estar de graça. Esqueci como que recarrega. Puta, velho. Mano, eu tava tentando sair ali do caralho. Como muda? Ah, tá. Lembrar aqui os controles que faziam alguns que eu acho que eu não gosto. Ah, tá na hora de morrer, eu acho. Obrigado, viu? Ah, eu jogo essa granada aí no teu pai, caralho. Eu preciso pra ficar com uma granada. Caralho, ele quebrou a pedra. Menino, deita. Quer dizer, agacha. Ah, sentiu. Sentiu pra caralho. Calma aí, gente. Deixa eu pegar aqui mais uma coisa aqui. Esse menino é perigoso. Pelo amor de Deus. Não, não podia ser um H-Cilingue pulando. Agora acabou, né? Ah, caralho. Eu acho que não vai ter mais pistola. Uma pistola normal. Ah, tem cinco. Posso... Nossa, eu tô com cinco. Pô, se eu tivesse visto isso aqui antes... Pô, eu tô com cinco balas de... 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 De isso aqui, velho. Caralho, calma aí, velho. Tem alguém ali? Não. Pô, isso. Calma no cu. Beleza. Tinha um cara aqui fazendo porra nenhuma. Pô, ainda tô com três balas. Três balas. Dá pra fazer um estrago ainda no Brasil inteiro, eu acho. Foda-se. Vou pegar esse aqui. Tem mais. Aí. Ih, acabou mais granada. Ixi. Vindo aqui, mano. Pra cá? Que música é essa, velho? Do nada é uma música muito triste. Eu não sei pra onde eu vou ir. Ih. Vou subir aqui? Ah, tá. Olha só. Se eu não enxergo isso aqui, é Deus. Meu Deus. Pra onde eu vou? Ah. Ah, tá. Tá, entendi. Sobe aí. Mano, na moral, eu nem tinha visto aquilo ali. Olha lá. Olha pra onde ele pula. Eu nem sabia que tinha que pular pra cá também. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada sobre a vida. Eu vou pra esquerda. Vai ter um easter egg aqui, eu acho. Né? Mano, eu acho que não era, não. Acho que eu tô seguindo o jogo mesmo. O que que tem pra lá? Ah, tá. Tem mais o bagulho ali. Olha que se eu pular daqui, eu morro, né? Eu acho que se eu pular... Meu Deus. Puta que pariu, que câmera é essa? Meu Deus do céu. Nossa senhora, por um momento eu achei que meu jogo ia crachar com essa câmera. Porra. É, mais um. Vai agora fazer tudo de novo. Não, não é com você diferente, né? Era só seguir pra direita. Tava óbvio que tinha que ir pra direita. Porque daí eu pensei, nossa, vai ter um easter egg aqui. Vocês viram, né? Eu falei isso com vocês, não falei? Eu compartilhei meus sentimentos com vocês. Agora eu vou ter que passar por isso de novo. Olha só. Tem um homem. Deixa eu ver aí, ô seu paspalho, seu paspalhão. Mano, vocês sabiam que paspalho é o pior xingamento do mundo? Mas eu também não sabia, não. Acabei de inventar isso mesmo. Tem alvo aqui? Não. Nossa senhora, a água. O volume da água. Opa, deixo sim, parceira. Só espera um segundo. Calma. O que é que eu precisava? Alfandega. Mano, pra onde é que a gente tá indo agora? O último... Antes dessa alfandega aí era rumo à torre. Agora que torre. Deve ser todos os registros dos barcos. Parece que ainda está em bom estado. Ei, dá uma olhada. Parece ser isso. Esperanza. Vindo de El Caial, no Peru, carregando 800 barras de ouro, 1200 de prata, esmeraldas, máscaras de ouro e enfeites. Nossa, lendo em espanhol do século XVI, você não é só um ladrão de túmulos, afinal, hein? Vem aqui. Estátua de ouro, peso, 20 arrobas, são mais de 300 quilos, só pode ser isso. Uau. Aí está. Essa coisa na real é bem assustadora. Ah, é o último registro? É de alguém especial? O quê? Ah, é, tipo, dá pra chamar, sim. Ah, achei que você era do tipo de cara que tinha uma mulher em cada lugar. Bem que eu queria. Não, esse era o anel de Francis Drake. Eu, sabe, eu herdei ele. Sig Parvis Magna? A grandeza de começar pequeno era o lema dele. Olha só a data. 29 de janeiro de 1596. Um dia depois da suposta morte dele. Espera, o que são esses números aqui? Coordenadas. Direto da costa do Panamá. Ah, então assim encontrou o caixão. É, é isso aí. O Drake deixou essa pista pra mostrar o local exato do túmulo. Pra alguém inteligente o suficiente entender tudo. É, boa tentativa. Mas ainda vamos atrás daquele barco. É, eu acho que isso é o mais perto que vamos chegar de Eldorado. Mas é uma esfinge. É, eu acho que finge daquele... Aquele bagulho lá de madeira que tinha no Tom e Jerry. Calma aí, velho. Calma aí. Cara, tem um brado ali em cima. Vou ver se vai no corpo meio. Sai daí, menino. Não consigo enxergar não, cara. Ele tá aqui! E agora? 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 Mas eu morri. Ela matou? Ah, boa! Caralho, brava, brava. Não, não. Ele é pica, não é, velho? Uma coisa aqui? Não. Pô, não matou nada, mentirosa! Não, toma no cu, então. Literalmente, tomou bala no cu. Olha só, olha quantas coisas aqui. Olha quantas coisas aqui. O que esse brother aqui tinha? Não, não vai ser não, eu não gosto. Nossa senhora, só... Opa! Que vela prateada. Mano, só com... Só com esses tesouros aqui que ele tá... Que ele tá pegando já é o suficiente, né? Eu acho. Acho que vale mais do que esse deodorado que ele quer procurar, né? Tem tempo. Não tô vendo nenhum barco nele. Acho que perdemos a nossa chance. Não, lá tá ele. No outro lado do porto, vem. Ei, quer saber? Quem sabe eu espero aqui e você pode... Dar a volta e vir me pegar? Ok, o que você tá tramando? Nada. Só quero ficar aqui e filmar um pouquinho mais. Eu vou ficar bem. Tá bom, certo. Mas prometa que vai ficar aqui. O que isso quer dizer? É errado, menino. É assim, ó. É o juramento do dedinho, pô. O juramento do dedinho. Se você não cumprir com a promessa, eu tenho o direito de cortar o seu dedo. É, essa é a verdade. Já me aconteceu. Por isso que eu pensei mesmo. Ai, vai. Aparece um monte. Meu Deus. Eu tô apertando. Ah, tá. Olha só. Ô, caralho. Calma aí, cara. Toma, então. Toma na cabeça. Claro que é, porra. Mano, que mentira. Obviamente foi na cabeça, mano. Mano, eu odeio esse cara de vermelho. Toda vez ele tá com arma pica, velho. Meu Deus. Eu quase caí. Vixe, agora. O cara tem um passo mais largo do mundo. O cara consegue dar um pulo de... Opa. Mano. O cara consegue dar um pulo de 70 metros. O que é o bicho? Quem é esse agora? Pera aí. Não é um lance do Ed? Nossa senhora. A putaria que vai acontecer aqui agora não vai estar escrita, né? Caralho, eu peguei a porra de um M4. 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 Vai ter eixo Eita que pariu, velho. Calma aí, não quer atirar mais, não? Ah, nossa, velho. É um eminigão. Calma aí, calma aí, velho. Eu gostei disso aqui, eu gostei. Ah, mano. Na moral. Tô vendo ele, por favor. Oi? Ah, brinquedinho novo. Ele tá aqui! Oi! Mano, aí tem. Aí foi foda. Caralho, ele não para, velho. Tá bom, né? Acabou. Eu acho que já é o suficiente. Pô, esse M4 aqui é mó boa, mano. Olha lá, eu sinto ela mais leve. Pô, eu sinto ela mais leve, só que ela não tem munição, né? Ela não tem munição. Isso aqui é foda. Pô, esse é mais munição disso aqui. Não. 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 Acho que não tem mais, viu? É, não tem mais, não. Ah, tá tudo bem. Eu tenho uma pistola ainda. Eventualmente, vai aparecer mais. Eu espero. Vai aparecer mais, né? Né, jogo? Me diz que vai aparecer mais. Tô com 24 munição. Tá, na verdade, eu acho melhor eu trocar isso. Eu acho que vai dar merda. Pô, tá cheio de munição aqui de AK. AK eu consigo carregar 70 munição. Calma, eu vou pegar e... Calma. Eu não tava... Eu não pensei por esse lado. Aí. Aí, boa. Não é possível carregar mais? Eu vi. Eu vi que eu tava carregando 70... 80, mano, eu acho. Será? Nossa. Consegui carregar 90, então, eu acho. Yes. 90 munição. Na outra, eu tava... Na outra, eu tava com... Com 24 munição só. Aí, vamos lá pegar o barquinho. Meu Deus. Tá tomou uma água. Não é tudo isso no barco agora. Ei. Anda, vamos, vamos. Como você chegou aqui? Você precisa muito ver isso. Agora não é uma hora muito boa. Não, Né. O que você tá fazendo? Você tem mesmo que ver isso. Só. O quê? Não se esqueça das coisas na toca. E... Olá. Ele tá vivo. Tá louco? Eu não sei, Nath. Quer dizer... Você confia mesmo nesse cara? Não é como se estivessem apontando uma arma pra ele. Eu sei. Vamos dar o fora daqui. É. Isso é estranho. Mas não. O Sarah tem muitos defeitos, mas ele não é um traidor. Para que lado eles estavam indo? Ah, para o norte. É, rumo às montanhas. Ok. Então deve ser o mosteiro. Vamos lá. Ah, mas e se ele estiver trabalhando com eles? Ou a gente salva ele, ou dá uma surra nele. Ah, eu acho que eu vou dar uma surra nele de qualquer jeito. Eu vi alguém correndo. Tem gente aqui. Eu vi alguém correndo. Espero que só tenha sido loucura. Não, era loucura. Filha da puta. Come de vermelho. Eu não gosto dele, mano. Madona. Mano, pô aí, eu quero. Toma um HS. Toma um HS aí da mamãe. Me respeite. Filha da puta. O que é que tem aqui? Aqui vai ter um puta tesouro. Concorda comigo? Moeda espanhola de ouro. Não falei? Olha lá. Caralho, eu não falei mesmo? Porra. Vou amar no cu. Ih, essa ponte aqui vai dar merda. Eu não acredito nessa ponte. Essa ponte vai dar muito merda. Como uma coisa assim acontece? Tá vendo essas queimaduras? Aham. Alguém colocou pólvora o suficiente nesse lugar pra explodir tudo. Oh. Olha onde pisa. Algumas tábuas estão se desmanchando. Meu Deus do céu, velho. Helena, eu não tô aguentando. Me dá a sua outra mão. Você precisa soltar. Que droga. Não. Não. Não mostrou quebrando. Não quebrou. Cara, é só tirar o cartão SD e recupera tudo. Tá de boa. Mas eu acredito que a câmera esteja intacta porque não mostrou quebrando. Toda vez que não mostra a morte de algum personagem é porque ele tá vivo. certo? Sula é a exceção porque mostrou ele tomando tiro. Só que aí toma por dentro que bicho faz isso. Cale-se! Tá bom. Vamos lá. E voltamos para a floresta. Um momento. Um momento. Uma morte. Uma morte muito dolorosa. E vai ter briga nesse túnel. Vai ter briga nesse túnel. Mas gente, eu vou indo lá. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo que isso me ajuda muito mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau! Tchau! Tchau!